Bom, os eventos corporativos, eles necessitam cada vez mais de profissionalismo. E quando nós falamos de profissionalismo, é trabalhar com pessoas extremamente conhecedoras do mercado e do sistema de eventos. Então, organizar um evento requer planejamento estratégico, até mesmo porque os eventos não é só um momento de eventos, existe toda a fase de pré-organização de eventos onde o planejamento estratégico vai ajudar a atingir os objetivos. Então, quando nós falamos de planejamento estratégico, além de pensar no resultado que nós pretendemos atingir e como fazer com que isso aconteça em relação ao pré-evento, é muito importante também que a gente também pense na terceira fase dos eventos, que é o pós-evento. Então, tendo o planejamento estratégico, como operacionalizar melhor os eventos, a gente consegue ter, em termos de gestão, um atendimento competitivo e que possa estar atendendo as necessidades e as expectativas dos nossos clientes. Hoje, um evento corporativo, ele dependendo da proposta do evento, dos objetivos, você tem uma programação principal e várias outras programações paralelas que acontecem nesses eventos. Então, o grau de complexidade e também de organização precisa ter uma visão cada vez mais estratégica e ferramentas que possam ajudar a planejar esse evento da maneira mais eficiente e mais eficaz possível. Portanto, eu convido você que assistiu o vídeo a acompanhar os outros vídeos que vão vir por aí sobre o nosso curso. Espero que em 2019 a gente possa se encontrar presencialmente nas aulas e construirmos juntos um conhecimento. Então, deixo aqui os meus melhores votos de boas festas e que 2019 seja um ano de mudança, de conhecimento e de aprimoramento profissional. Até mais!